Fala galera, beleza? Aqui é o DT que seja muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje estamos aqui de volta com mais um vídeo Só que dessa vez não é um vídeo de Clash Royale nem outro jogo do tipo Mano, hoje estamos aqui em Asphalt 8, velho Sim galera, estamos aqui em um jogo muito top E os gráficos são muito top também Estou jogando, eu baixei ele pela loja do Windows 8 Então se vocês gostarem já vai deixando o like e não se esqueça do favorito, beleza? Então vamos lá galera, a gente vai começar a jogar uma partida multiplayer agora Não tá dando pra mim jogar infelizmente Mas a gente vai tá completando aqui, eu acho que isso daqui é missão galera Eu não sei responder isso, mas eu acho que isso daqui é missão Modo carreira, ah é aqui mesmo Ah é, esse aqui é o modo carreira, beleza A gente vai jogar nesse mapa aqui, primeiro mapa, o clássico E vamos lá galera Então já vai deixando o like e se vocês gostarem desse jogo, não se esquece Nossa galera, que top Será que pode comprar? Comprei mano Mano, olha o carro velho, que top Comprei um carro muito lindo velho, agora eu tô com 716 de ouro Se vocês gostarem já vai deixando o like, não se esquece, beleza? Então vamos lá, inicia a corrida Divulguem com seus amigos E muito obrigada a você que se inscreveu Chegamos aí aos 334 inscritos, mano Quem foi que se inscreveu Muito obrigada mesmo Divulguem com seus amigos pro canal crescer Se vocês gostarem, né? Já falei muito disso daqui, então, beleza Nossa cara, os gráficos do jogo é muito top galera Lembrando que tem pra Android também, beleza galera? Não é só pra PC não Foi baseado no Android esse jogo Mano, olha os gráficos do jogo velho Tá dando lag, mas o jogo não dá lag no meu computador galera Ele pega 100 FPS E é muita coisa Sempre peça aqui pro meu computador É porque o gravador que eu tô usando não é o frets Nossa mano, olha o que eu fiz aqui com o carro O gravador que eu tô usando não é o frets É do... Nossa, esqueci o nome do editor de vídeo Cantaza Tô gravando pelo gravador de tela do Cantaza Nossa, eu ia pegar aquela rampa, mas não deu Deixa eu pegar aqui o nitro velho Já vou com o nitro aqui ó, ficou roxinho Vamos embora, mano Olha isso galera Que gráfico top Opa, vou vir pra aqui Olha isso mano Nossa galera, muito top Vamos lá, eu acho que eu não sei se tá gravando direito a tela mano Mas eu vou tentar editar Porque eu não sou acostumado a gravar com esse gravador de tela Deixa eu usar o nitro aqui mano Muito louco mano, muito louco esse... Nossa, coitado do carro Mano, eu amei esse carro velho, olha isso velho Uma brisa Eu gosto de pegar essas rampas galera Nossa, eu bati feio aqui velho Opa, tem rampa aqui eu acho É isso Tem rampa minha Nossa, eu não sei como dar o giro galera Tem como dar o giro aqui Consegui Consegui, consegui, consegui Não, não, não Boa Ainda bem que a gente não bateu ali Senão a gente tava em último Pena que não tem mapa mano Não sei se eu jogo só uma corrida Acho que eu vou completar duas missões aqui mano Já foi três estrelas Mas eu comecei desde o início porque tem gente que não viu Então vamos lá Era pra eu pegar aquele túnel, eu queria Porque é muito legal aquele túnel galera Mas, opa Ó, ó Ah, por isso aqui É daqueles redondos mano Que dá pra dar um giro Opa, ó Tão chegando, tão chegando Primeiro Boa moleque Chegamos primeiro Aqui na primeira rodada velho Não mandou lá ainda Não sei porque não tá indo galera Mas eu vou tentar arrumar pra vocês Se vocês gostarem eu continuo Beleza Completamos aqui Asphalt 8 galera Asphalt 8 Muito top Obrigado Obrigado Obrigado.